Ficam então estes alertas. E o governo socializou com profissionais da saúde e do setor privado de São Vicente o programa do Ano da Saúde Mental em Cabo Verde. A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, fez um apelo ao setor privado de São Vicente para um forte engajamento em prol da saúde mental ocupacional. 2024 foi declarado pelo governo como o Ano da Saúde Mental em Cabo Verde e o setor privado é chamado a desempenhar um papel fundamental para se alcançar as metas do programa, particularmente no que diz respeito à saúde mental ocupacional. A ministra Filomena Gonçalves quer um setor privado com a consciência da realidade em que vivemos. No setor privado nós esperamos sobretudo a consciencialização, porque nós acreditamos que juntando as nossas forças estaremos a contribuir para que em Cabo Verde, todo e qualquer cidadão esteja preparado a enfrentar com elevação os desafios da vida, a vencerem os desafios e a estarem preparados para os próximos desafios. Mais do que não ter problemas, a vida terá sempre problemas, é estarmos preparados, cada um de nós, para enfrentarmos os desafios e sairmos bem desses desafios e prepararmos para os próximos. E estar preparados significa viver com otimismo, com positividade, significa diminuir o stress ao máximo possível, significa chamar as boas práticas, a nossa cultura, a morabeza, a boa vizinhança, o amor ao próximo, o preocupar para vivermos bem. Ampliar e qualificar a rede de serviços de saúde mental em todo o território nacional e implementar programas de formação e capacitação para profissionais da saúde mental são duas das metas do programa do ano da saúde mental. Desde o início de janeiro a esta parte, Filomena Gonçalves afirmou que já se fez muito no cumprimento do programa. Já se fez muito em termos de trabalhar com os parceiros, já há um sistema a funcionar à volta de saúde mental, já há uma consciencialização de saúde mental. Aproveitamos aqui para agradecer aos profissionais de comunicação social que nos têm ajudado na educação, na promoção e na sensibilização. Os parceiros, sobretudo os locais, já abraçaram a causa saúde mental. Os privados também já abraçaram a causa saúde mental. E em relação aos privados que nós temos em encontro agora, é precisamente a questão da saúde ocupacional que é fundamental. porque a maior riqueza que Cabo Verde tem são as pessoas e nós temos que cuidar da nossa riqueza, que são as pessoas. O programa do ano da saúde mental em Cabo Verde só será bem sucedido, segundo a ministra Filomena Gonçalves, com o engajamento e participação de todos os parceiros dos setores, público e privado, ONGs e organizações internacionais.